Olá, bem-vindos ao Lollaflix e hoje nós vamos falar sobre a série do Netflix, Queer Eye. Gente, eu já tô há tempo querendo falar sobre essa série, recentemente saiu a segunda temporada, então resolvi falar, sem spoilers nenhum, sobre um pouco sobre essa série maravilhosa, que se você não assistiu ainda, corre pro Netflix e assiste. Queer Eye é um reboot, é uma remake, na verdade, de uma série antiga, sei lá, mais de 10 anos, uns 12, 13 anos atrás, que chamava Queer Eye for the Straight Guy, o que significa o quê? Um olhar gay, né, no caso, queer, mas era um olhar estranho para o homem hétero. E na época, eram cinco caras gays, cada um com o seu quadrado, tinha o da cultura, comida e vinhos, decoração de interiores, maquiagem, não, maquiagem não, é grooming, que eles chamam, que no caso é pele, cuidados pessoais, cabelo, barba, aquelas coisas, roupas, e é isso. É moda, né? E naquela época era uma série que revolucionou, assim, de muitos jeitos, assim, porque viram homens gays, homens diferentes, estilos diferentes de homens gays, ajudando homens héteros a evoluir um pouco, né? Mas tinham ainda um pouco aquele estigma, né? Era só homens héteros que eram ajudados, tanto que teve um spin-off que era Queer Eye for the Straight Girl, que foi muito horrível, que eram cinco mulheres lésbicas, cinco ou quatro, mulheres lésbicas que ajudavam mulheres héteros, eu achei muito ruinzinho, porque se o estereótipo do Queer Eye for the Straight Guy funcionou na época, ou do Queer Eye for the Straight Girl não funcionou. Quando falaram, nos avisaram no começo do ano, talvez, que iam fazer um remake de Queer Eye no Netflix, eu falei, cara, achei interessante, comecei a ver um pouco dos meninos na internet, e falei, cara, eu quero ver sua série. Primeiro episódio, primeira temporada, eu estava chorando e falei, eu amo eles todos! Aí eu fui lá e assisti a temporada inteira, aquela clássica maratona Netflix, e falei, gente, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais! A não ser na quinta e segunda temporada, eu já saí essa segunda temporada, semana passada, acho que foi sexta-feira, já assisti tudo de uma vez, e agora eu quero mais ainda! E eu quero falar pra vocês o porquê que Queer Eye é tão maravilhoso. Primeiro, eles tiraram a parte do For the Straight Guy, do nome, o que significa que em Queer Eye você vai ver eles ajudando homens héteros, homens gays, pessoas trans e mulheres. Gente, isso é maravilhoso, porque quebra muito esse estereótipo. Dois, na série original você passava em Nova York, em Los Angeles, se eu não me engano, então era uma coisa muito mais cosmopolita. Dessa vez eles estão, eles fazem tudo em Georgia, que é um estado nos Estados Unidos, uma primeira temporada, se não me engano, em Atlanta, então são pessoas do sul, são pessoas que talvez tenham certos preconceitos, que vivem em comunidades com certos preconceitos, então eles começam a quebrar certos tabus, e os meninos dessa nova série são assim, incríveis! Ai gente, o Anthony, na moda minha vida, esse é o Anthony, eu amo muito ele! O Anthony cuida de comida e vinhos, tem o Tan, que cuida de moda, o Bob, que cuida de design de interior, o... gente, esqueci! O Jonathan, que cuida de grooming, né, cabelo, cuida da saúde, saúde entre aspas, mas cuida do cabelo, cuida de se cuidar da pele, aquelas coisas, e o Caramel, que é o de cultura, e cultura dessa vez é muito menos... O que é cultura, né? Tipo, o que ele vai ajudar? Ele é um coach, então é aquele cara que vai te ajudar, se você teve episódio que o cara queria pedir em casamento a namorada dele, teve outro que o cara queria pedir o nome do namorado dele, teve cara que queria sair do armário, teve uma... um cara que tá solteiro e não consegue fazer amigos, então tipo, eles ajudam nesse sentido também. Tanto que eles brincam que em vez de fazer uma makeover, né, tipo, é um make better, é uma evolução, faça melhor, seja melhor. Cara, eu não posso recomendar essa série mais do que eu já tô recomendando, é uma série maravilhosa, você chora, você ri, você se diverte, o Jonathan é uma figura, todos os meninos são uma figura, eu sou apaixonada por todos eles, se você ainda não assistiu, que eu ia lá assistir, vai lá assistir, por favor, depois me conta. Me conta o que vocês acharam, se vocês já assistiram, me conta aqui embaixo, se vocês amam que nem eu, por favor. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, liga a notificação pra saber quando tem vídeo novo, faz todo o bagulho do XR, tá tudo na descrição, e até a próxima, LalaFlix! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho